Bom dia, pessoal. Tudo bom? Gostaria de agradecer a todos que estão agora participando, assistindo a gente pelos canais do YouTube e Facebook do Slow Food Brasil e do Slow Food Internacional. Meu nome é Gleim Makuta, eu coordeno a articulação de rede pela Associação Slow Food do Brasil e sou parte da equipe do Terra Madre Brasil. Com grande alegria que iniciamos hoje o diálogo do Terra Madre Alimentando Pandemias, que traz as reflexões e debates sobre quatro grandes pandemias que estamos vivenciando nesse momento e que estão intimamente ligados ao modelo hegemônico de produção agrícola e alimentar. Esse que massacra a natureza a partir de um sistema totalmente ineficiente para cumprir o direito humano à alimentação, que é altamente concentrador de terras e poderes, extremamente dependente de derivados de petróleos como agrotóxicos e fertilizantes e de incentivos fiscais e que dizimam a biodiversidade, expulsam e assassinam os povos e comunidades tradicionais e os camponeses, quem de fato alimentam as populações, deterioram ambientes alimentares, promovem os desertos e pântanos alimentares, que são pautados pelos interesses econômicos e contribuem substancialmente para a era geológica denominada antropoceno, que é caracterizada pela atividade humana e que inviabilizam o futuro dessa e principalmente das futuras gerações. Se queremos sonhar e concretizar outros mundos possíveis, precisamos entender os problemas gerados pelo modelo vigente para assim superá-lo. Para ajudar a compreender o momento atual, gostaria de convidar para esse diálogo a Elisabetta Recine, o Paulo Artacho e Soledad Baruti. A atividade conta com a moderação da Marina Yamaoka. Deu um pequeno eco aqui, mas como eu dizia, a Marina é jornalista, ela é colaboradora do Joio e o Trigo. A Elisabetta Recine, o Paulo Artacho e o Soledad Baruti. A atividade conta com a moderação da Marina Yamaoka. Desculpa que deu uma pequena falha aqui na nossa conexão. Como eu dizia, a Marina Yamaoka é jornalista, ela é mestre em desenvolvimento internacional com foco em políticas públicas e sistemas alimentares pelo Instituto de Estudos Políticos. Atua como pesquisadora do think tank Ipsfood e é responsável pela produção e roteiros do podcast de Trato Cheio do Joio e o Trigo. Então, passo a palavra para a Marina e desejo para vocês uma boa atividade e até logo. Obrigada, Glenn. Eu vou começar agradecendo o convite do Slow Food Brasil para mediar esse diálogo que chama Alimentando Pandemias. E também vou dar as boas-vindas aos participantes e ao público que está acompanhando a gente. E o título da mesa de hoje, ele evoca pandemias, né? No plural, o Glenn acabou de mencionar e também faz a gente pensar nesse termo que chama sindemia global. Sindemia é um neologismo que foi criado a partir da junção dos termos epidemia e sinergia. Uma sindemia se forma a partir da interação de duas ou mais doenças que vão interagindo de uma forma diversa entre si e que afetam negativamente o curso mútuo de cada trajetória das doenças, né? Também é um jeito da gente descrever como as epidemias podem se sobrepor umas às outras, sob fatores sociais, ambientais e culturais, que são propícios ao desenvolvimento de determinadas doenças. Esse termo da sindemia global ficou conhecido em 2019 porque a revista científica Lancet publicou um relatório cujo título era justamente A Sindemia Global da Obesidade, da Desnutrição e das Mudanças Climáticas. Esse relatório demonstra que as epidemias da obesidade, desnutrição e mudanças climáticas são um grande desafio que a gente tem que enfrentar que combinadas essas complexas interações dessas crises geram justamente a sindemia global. E isso impõe também para a gente, como o Glenn também mencionou, uma necessidade urgente de a gente pensar e reformular nossos sistemas de alimentação, mas não só de alimentação, né? Alimentação, agropecuária, transporte, desenho urbano, uso do solo. Uma das coisas também que o relatório chama atenção é para o fato de que uma mudança desse tamanho, que é uma mudança de paradigma, para a gente ter um mundo mais saudável, sustentável e justo, não vai ser possível se a gente não tiver uma ação articulada de diferentes atores, né? As diversas vulnerabilidades que a gente enfrenta só vão ser superadas se a gente tiver uma estratégia unificada de mitigação e de adaptação. E essa sinergia de ações é essencial também para a saúde do planeta, para a saúde e para o bem-estar das pessoas e dos ambientes naturais dos quais a gente depende. Trazendo um pouco a sindemia para o contexto brasileiro, eu acho que vale a gente mencionar que o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, mas que milhões de brasileiros passam fome. O país, inclusive, voltou para o mapa da fome das Nações Unidas, segundo o IBGE, e que a gente tem um quadro de obesidade gravíssimo que atinge 40 milhões de brasileiros. Além disso, quando a gente pensa nas emissões que contribuem para as mudanças climáticas, quando a gente soma as emissões da agropecuária com a parcela das emissões dos demais setores relacionados ao setor agropecuário, a atividade rural, seja direta ou indiretamente, respondeu por 72% das emissões do Brasil no ano passado. Vale mencionar também que no Brasil a expansão da agropecuária não é só uma questão de emissão de gases e efeitos de estufa, porque ela também envolve, em certos casos, práticas ilegais de desmatamento, grilagem, violência no campo contra populações tradicionais, além do uso de agrotóxicos, que o Glenn também mencionou. E ao cenário que eu estou descrevendo e que foi apresentado pelo Lancet em 2019, veio-se somar a pandemia, que não dá para esquecer esse momento que a gente está vivendo hoje, né, a pandemia do novo coronavírus, e esses quatro fatores, obesidade, desnutrição, colapso climático e o novo coronavírus, são, em parte, resultado do nosso atual sistema alimentar, que aborda a comida e os alimentos como commodities no mercado internacional, que degrada a biodiversidade, que facilita a transmissão de zoonoses. E na conversa de hoje a gente vai justamente buscar, trazer reflexões sobre esses problemas, que são tão urgentes, e esmiuçar um pouco mais a relação deles com a alimentação. A gente tem uma mesa de convidados mais do que especial para abordar esses temas. Então, a Elisabetta Recine, o Paulo Artacho e a Soledad Barruti. A Elisabetta é docente da Universidade de Brasília, onde ela integra o Observatório de Políticas de Segurança Alimentar e Nutricional. E ela também foi presidente do Conselho de Segurança Alimentar. O Paulo Artacho é climatologista, pesquisador e docente da Universidade de São Paulo. E ele também é membro do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, o IPCC, na sigla em inglês. E é uma das principais referências internacional no estudo de aerossóis atmosféricos. E a Soledad Barruti é jornalista e escritora. Ela é autora dos livros, na minha tradução livre para o português, porque ela é argentina. Então, eu traduzi os títulos livremente, mas um livro que se chama Mal Comidos, Como a Indústria dos Alimentos da Argentina Nos Está Matando, e Leite Ruim, Por que os alimentos ultraprocessados nos deixam doentes desde a infância. Ela atualmente encabeça o portal de jornalismo investigativo Bocado, cobrindo as práticas e impactos da indústria alimentícia na América Latina, e ressaltando os vínculos da criação industrial de animais para a produção de carne com a emergência de pandemias, como a do Covid-19. Bom, é por aqui que a gente vai começar a nossa conversa de hoje. A gente vai começar a mesa de hoje ouvindo a Soledad falar sobre a atual pandemia, sobre a criação de animais em escala industrial. Como eu disse, a Soledad é argentina, e para que todos pudessem compreender a fala dela, ela nos pediu para legendar um vídeo. Mas antes da gente passar o vídeo dela, eu só queria lembrar quem está assistindo a gente, quem está participando dessa conversa, que a gente vai ter um tempo para perguntas do público ao final. Então, vocês podem ir colocando as perguntas no chat, e mais para o final, acho que a gente deve ter uns 30 minutos, eu vou organizar as perguntas do público para fazer para os nossos convidados. Então, é isso, eu passo agora a palavra para a Soledad, na verdade, para a gente assistir o vídeo que ela gravou. Obrigada. Muito obrigado a Terra Madre por a invitação, por este encontro maravilhoso. Eu participei de outra edição e a diferença, obviamente, é radical. Terra Madre tem algo que não tem nenhum outro evento no mundo, que é a celebração da produção alimentária, como este diálogo entre a natureza e as diversas culturas que fazem dos territórios os sabores mais incríveis e as variedades e a diversidade mais alucinantes de nossa cultura, de esta humanidade que somos. A comida tem toda essa possibilidade, e em um evento como esse, onde há miles de pessoas de todo o mundo levando suas semillas, suas recetas, se pode entender e aprender em sua verdadeira dimensão. Então, bom, não contar com esse encontro é já de por si algo que abisma, poder encontrarnos está bueníssimo, mas encontrarnos deste modo é algo muito significativo. E está bom começar a falar disso, começar a falar de o que nos trajo até cá, de por que estamos falando em uma caixa e através de uma computadora, e não podemos ver, e não podemos abraçar, e não podemos compartilhar tantos momentos incríveis e necessários para esses mamíferos animais que somos, que precisamos o contacto, que precisamos essa conexão, e que precisamos tantas coisas. Eu acho que esta pandemia nos serve também para ver que nos fomos demasiado lejos, e que isto nos pode levar a uma espécie de sustração vital que já faz que perde muito sentido esta experiência de vida, que por o que sabemos é a única, e estamos rodeando-la de problemas absolutamente evitáveis, se não tivéssemos esta relação depredatoria, abusiva e violenta que temos com a natureza em geral, e com os animais em particular. Estamos vivendo os efectos de um vírus zoonótico, este virus ingresa a nosso sistema por, se bem todavía não se sabe bem o canal, a história completa, se todas as sospechas indicam que tem que ver com, bom, a explotação, ou o contacto com virus, com micro-organismos, com os que não deveríamos ter esse contacto, e com os que estamos incentivando a sair de outros reinos para o nosso, na medida em que ingresamos a natureza violenta, destruimos a biodiversidade, essa única rede de amortiguación que existe, de preservação, para que todos esses micro-organismos se mantenham sem volverse um problema e um peligro, e completamos o quadro de degradação da natureza hacinando animais em granjas industriais, estamos em 2020 e seguimos pensando que isso é um negócio possível, apesar de todas as alertas que mostram que estamos alterando os ecossistemas inmanejáveis, que são os ecossistemas micro-organismos, exaltando bacterias, alimentando animais com antibióticos, alimentando animais com antivirais, provocando bajo a cría de animais genéticamente débiles, vulneráveis, estresados, violentados, e enfermos, e com enfermedades disimuladas porque estão alimentados com drogas que logran ter esse efeito, que os animais sobreviveram essas condições até chegar a ser esse produto que se busca de eles, mas por esse combo estamos viéndonos cada vez em situações de maior apremio e de maior peligro, e esta pandemia que estamos atravesando e que tantos problemas nos está trazendo é uma apenas de os daños colaterais que vão provocar esse sistema nos próximos anos, se fala da resistência bacteriana como outro, de todas as enfermedades que emergem de a destruição da diversidade e do hacinamento de animais. Então, nosso sistema alimentário está na base dos problemas que nos trajeron até cá, isso já se sabe, é um dos principais agentes de cambio climático, estamos, desarrollamos esta ideia de cosificação de todo o que existe e de nós alejados de isso, sendo alimentados por empresas que nos dan coisas comestíveis e que fazem a partir de trabalhar com a natureza como se fosse um insumo de esta gran maquinaria que é este capitalismo neoliberal que nos está deixando sem nada. Eu estou falando desde Argentina, Argentina a pandemia a pandemia a está padecendo igual que tantos países com uma crise sanitaria muito profunda e ao mesmo tempo com medidas de proteção da población como o confinamento preventivo e obrigatório que sem dúvida sirve para contribuir a que as pessoas estén preservando sua saúde mas ao mesmo tempo deixou o escenario liberado ao avanço dessas formas productivas que podemos nuclear bajo o termino agronegocios e que não há feito mais que profundizar na situação que devine em emergentes como este. Argentina estes meses teve record de desforestação tivemos a mitad do país incendiado durante meses no mesmo tempo que Brasil estava com o Pantanal prendido fogo nós tínhamos a mitad do país Bolívia passou o mesmo tivemos uma quantidade de incendios prendidos adrede para fazer que avance este sistema para fazer que a produção seja possível por sobre território que nunca debia ser possível a produção repito a produção de coisas de insumos que só sirven a este sistema e nosotros e nosotras encerrados viéndolo através de redes sociales porque os medios de comunicación nem se quiera lo muestran tuvimos também planes de avançada em uma espécie de doctrina do shock permanente tuvimos na Argentina aprobación do trigo transgênico tuvimos a aprobación de perdão a expansão de zonas agrícolas de explotação e tuvimos também e estamos tenendo e combatendo muito severamente a amenaza de um acordo porcino para ser a megafábrica de produção industrial de cerdos para China ante esta emergencia que está habiendo pandémica não somente por o coronavírus mas porque também teve uma emergência de peste porcina africana que os obrigou a matar e descartar uns 250 milhões de cerdos necessita externalizar sua produção e encontrou em Argentina um território bastante amplio e bastante permeable a isso então estão externalizando sua produção alimentária estão externalizando sua produção de carnes e suas granjas industriais em países onde até agora se mantém certa saúde sanitaria e por supuesto o que estão externalizando são as possibles pandemias assim estamos nessa resistência que é uma resistência muito difícil porque é uma resistência que não tem os condimentos que sempre tem as resistências por exemplo a rua a rua está muito restringida como espaço de manifestação então estamos encontrando formas de sostener e de manter essas resistências e é um momento para isso também para encontrar tanto o que falla de uma maneira muito exacerbada o que está fallando o que já não vai mais o que nos está levando ao colapso o que nos está matando literalmente e extinguindo todo mientras nos mata estamos viéndolo vemos as granjas industriais não funcionam mais estes incendios han deixado cidades enteras sem poder respirar durante dias e semanas e meses se estão destruindo coisas que não se conhecem e que ante esse desconocimento solamente se contam especies hipotéticas que desaparecem e que involucram por supuesto medicina por supuesto animales e por supuesto um tecido que vamos desilvanando e que o único que encontramos é o efecto de esses agujeros em nossa vida diária mas no meio de todo isso e desse gran subrayado de problemas também aparecem os problemas mais evidentes por um lado e ao mesmo tempo mais sutiles porque os temos mais naturalizados estamos todo o tempo falando de voltar a normalidade como se fosse normal ter os serviços de saúde absolutamente explotados e com personal de saúde absolutamente mal pago um deseo de encontrarnos que são nossos cuidados nossa política de cuidados é algo em que estamos falhando e esta pandemia veio a mostrar também isso que temos que regenerar nossos lazos colectivos temos que regenerar por supuesto nossa forma de habitar a terra nossa forma de habitar nossos territorios nossa forma de vincularnos com o que está vivo de habitarnos a nós outra vez como parte da natureza nos alejamos nos desconectamos nos desvinculamos da natureza vamos ao supermercado a fazer colas intermináveis com barbijo para llenar o carro do supermercado de coisas que destruyen nossa saúde e que vuelven estes corpos território absolutamente arrasable por um virus que nem sequer tendría a letalidade que tem se estuviéramos sanos se estuviéramos sanas se estuviéramos não atravesados por estas enfermedades absolutamente evitáveis que devienen de comer as coisas que ofrece este sistema mientras transforma ao mundo em uma coisa explotar todo esse escenario é tão evidente neste momento é tão trágicamente evidente e ao mesmo tempo se faz evidente e estamos encerrados e encerradas e não para de crescer o daño e não para de crescer este empujón hacia o colapso ao que nos están abismando é uma situação terrible é uma situação que por momentos resulta realmente muito angustiante na Argentina como eu disse estamos vivendo e experimentando uma e outra vez escenarios de destrução escenarios de amenaza e escenarios de por suposto de maior conquista do agronegocio por sobre nossos direitos isto do trigo transgênico que dizia ou de maiores espacios para a fumigação de maiores deforestaciones de maiores incendios para a ganaderia de maiores campos de soja e de a amenaza de ser agora o criador industrial de cerdos para a China todo isso existe agora também existe e também existem nos nossos territórios a capacidade de mostrar como todavía esse escenário que segue resultando nos encantador onde o mundo é um lugar habitável onde o mundo é um lugar hospitalário onde não declaramos a guerra da natureza senão que somos uns invitados mais dentro de uma multiplicidade de especies para disfrutar desta experiência existencial e vital que é até agora como a única que temos e que é a que é a que tendríamos que poder gozar plenamente e poder viver plenamente e há muitas experiências que tentam recuperar isso con a agroecologia como bandera e com a defensa dos territorios como uma missão absolutamente necessária urgente e irrenunciável há muitos projetos que se ponen de pie e que han feito desta pandemia também uma oportunidade para mostrar cuão indispensáveis resultam por um lado houve muitas pessoas na sociedade que deixaram de encontrar no supermercado afortunadamente um lugar agradável ou possível para conseguir seus alimentos e começaram a encontrar o abastecimento em produtores agroecológicos como algo possível e algo cotidiano para fazer da alimentação um evento mais agradável mais saudável e ao mesmo tempo mais sabroso e obviamente mais constructivo e reparador de tudo isso então cresceram os projetos agroecológicos cresceu a produção de alimentos sanos e cresceu a agroecologia em nossa região também no caso da Argentina encontramos nas produções agroecológicas e na 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 menúes solidários para pessoas que não estavam pudendo ou que entraram e ingresaram de repente a estes escenarios devastadores de inseguridade alimentaria que há em nossa região de as organizações populares saíram no populares de comida de verdade com recetas onde havia pessoas cozinando e onde siga habendo para alimentar comedores escolares para alimentar familias enteras desorganización social e esas políticas de cuidado organizadas alrededor de la mesa hay un montón de expresiones fueron en la Argentina las personas que alimentaron los productores y productoras agroecológicas las personas que alimentaron a las personas en situación de inseguridad alimentaria también fueron las personas organizadas de manera civil y pacífica las que tuvieron que ir a apagar los incendios y pusieron el cuervo para apagar los incendios eso también se vio en Brasil muchísimo personas de las comunidades yendo a defender los territorios parando topadoras denunciando a quienes están prendiendo los fuegos somos las personas en resistencia encontrando nuevas maneras de reunirnos en este contexto las que vamos a seguir siendo las que defienden de la avaricia y del desastre y del apocalipsis corporativo a esto que es algo hermoso y maravilloso de defender y lo podemos seguir haciendo alrededor de la mesa y lo podemos seguir haciendo disfrutando de sabores genuinos de sabores honestos de culturas alimentarias que nos sirven para compartir para unirnos y para comunicarnos de maneras que por supuesto los que venden cosas y lo que entienden al mundo como una cosa son incapaces de sentir y de experimentar así que bueno ojalá la próxima vez que nos encontremos sea de cara a cara es un placer estar acá es un placer que Terra Madre esté dictándose desde Brasil Latinoamérica es el futuro Latinoamérica es el territorio en resistencia que tiene que salir de este espíritu colonizado y de este espíritu en donde estamos siendo sojuzgados por un sistema político y por un sistema económico que no da más está colapsado que está roto y que nos está terminando de romper así que bueno que sea el primero de muchos muchísimas gracias les mando un abrazo enorme yo quería agradecer a Soledad pelo vídeo y por estas reflexiones iniciais sobre la relación entre la actual pandemia producción de carne con animales confinados sobre el comercio internacional la trouxe el ejemplo de la China pero también podemos pensar en gramos en monoculturas que son producidas para alimentar animales que están en otras partes del mundo o justamente como ella dice até mesmo animales que son producidos en ciertas partes del mundo y son enviados para otros países pero también fico feliz con la palabra no solo para ella explicado estas relaciones y problematizado pero también porque ella apontó para otras formas de producir y distribuir alimentos que son possibles y que ya existen con prácticas agroecológicas y que no solo benefician el medio ambiente pero también la salud de las personas la construcción de un tecido y de lazos sociales que son importantes y fundamentales preservación de cultura de culturas alimentares y también un poco del papel civil el papel de organización de la sociedad civil en este momento de la pandemia yo quería ahora convidar a Elizabeth para hablar para que ella falase un poco sobre ese duplo fardo entre aspas que el Brasil carrega de por un lado tener 10 millones de personas en situación de inseguridad alimentar y por otro lado 40 millones de brasileños obesos como que a gente puede entender esta situación que de una cierta forma puede parecer paradoxal y hasta controversa en un país que es un gran produtor de alimentos y también de que forma las mudancias climáticas pueden agravar el cuadro de desnutrición Elizabeth te convido Obrigada Marina antes de iniciar yo quiero logicamente agradecer y más do que agradecer yo quiero celebrar la realización de Terra Madre ciertamente a equipe toda trabajó mucho teve muchas dúvidas muchos desafíos mas ahora también está celebrando ese momento puede ser que tenga limites puede ser que presencialmente teníamos muchas otras oportunidades y una diversidad de actividades de trocas pero sucediendo hoy sucediendo durante toda esta semana certamente es una victoria y estamos aprendiendo que no hay nada que sustituya el contacto pero también no es porque no podemos tener el contacto ahora que vamos dejar de hacer actividades discussiones que son fundamentales y también quiero pedir la licencia para antes de iniciar un poco la palabra la reflexión sobre este tema que usted propuso Marina yo quería sugerir una reflexión que me parece de fondo y que a cada día ella grita en nuestra puerta y que es muy fundamental quería que a gente pensase que país y tal vez a gente pudiese pensar que mundo nosotros seríamos si aquí nunca hubiera existido ningún pueblo originario si para acá no Brasil en América Latina o nas Américas no tivesse sido trazido a fuerza millones de mujeres hombres crianças jovens negras y negros si ellos no tivessem entregado a nosotros su trabajo su cuidado si no tivessem nos enseñado sus saberes ofrecido su música su poesía su arte su modo de ser y de vivir en el pasado y en el presente que país que mundo nosotros seríamos en el mundo de hoy en este país que vivimos en este mundo que vivimos en la calle que hay nuestra casa no basta ser bueno hay de combatir el mal no basta ser justo hay de combatir la injusticia no basta comer orgánico hay de combatir el agrotóxico hay que defender la agroecología no basta comer diverso y colorido hay que defender la biodiversidad no basta no ser machista hay de ser feminista no basta no ser racista hay que combatir el racismo y los muchos legados presentes y contribuciones que los negros y negras que habitan este planeta que habitan este país nos deran yo quería hacer una homenaje traziendo una poesía de Conceição Evaristo que se llama Voces Mulheres A voz de minha bisavó ecoó criança nos porões do navio ecoó lamentos de uma infancia perdida a voz de minha avó ecoó obediência aos brancos donos de tudo a voz de minha mãe ecoó baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias debaixo das trouxas roupagens sujas dos brancos pelo caminho empoeirado rumo a favela a minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome a voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes recolhe em si as vozes mudas caladas engasgadas nas gargantas a voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato o ontem o hoje o agora na voz da minha filha se fará ouvir a ressonância o eco da vida liberdade e agora será que realmente é paradoxal e controverso um país produtor de toneladas de grãos que muitas vezes se fala que são toneladas milhares milhões de toneladas de alimentos e talvez a gente tenha que pensar se realmente são alimentos será que é paradoxal e controverso convivermos secularmente com a fome e mais recentemente com a obesidade como é que está o Brasil bom os dados mais recentes que nós temos de uma pesquisa nacional que é a pesquisa de orçamento familiar que foi recentemente publicada divulgada que é de 2017 2018 a POF nos mostrou que 64% dos domicílios do Brasil estão numa situação do que chamamos de segurança alimentar quer dizer as pessoas que vivem nesses domicílios comem de maneira regular bom se nós temos em torno de a cada 10 domicílios 6 nessa situação quer dizer que nós temos em torno de 4 domicílios em 10 em uma situação de insegurança alimentar que vai variar de uma situação de insegurança leve até uma situação de insegurança grave como é que nós estamos em relação a situação de insegurança alimentar grave a cada desses 36% de domicílios em insegurança alimentar 5% deles estão em insegurança alimentar grave o que quer dizer isso são cerca de 3 milhões de domicílios ou mais ou menos 10 milhões de pessoas e dessas pessoas nós temos homens mulheres adultos jovens idosos e crianças são 10 milhões de pessoas nessa situação isso sem a gente levar em conta que muitos dos nossos dos habitantes desse país não tem domicílio vivem em situação de rua vivem em situação de assentamentos precários então esses 10 milhões são mais do que isso que passam fome essas pessoas estão essa situação mais grave ela está em relação à situação urbano-rural ela está mais no campo em situação pensando nos responsáveis desses domicílios aqueles que as pessoas se autodenominaram como negras ou negros ou pardos são os domicílios em pior situação e aqueles em que o responsável era mulheres também estão em pior situação então se você pensar por exemplo em mulheres negras são os domicílios onde você vai encontrar situação de fome de insegurança alimentar muito pior e quanto menor a renda desses domicílios logicamente a maior parte do orçamento uma parte importante do orçamento vai para a alimentação e nessa alimentação a gente vai ver os produtos que tem um aporte energético maior então são os cereais os farináceos e isso é logicamente uma estratégia de sobrevidência dessas famílias o que o dado de 2017 e 2018 nos mostra de maneira alarmante não é só que se é que eu posso dizer só que nós temos ao redor de 10 milhões de pessoas em situação de fome mas que a situação entre 2013 que foi a última pesquisa e hoje em relação a esse dado mais recente a situação piorou muito nós encontramos em 2017 e 2018 uma situação pior do que em 2004 quando foi realizada a primeira pesquisa que fez a análise da escala de insegurança alimentar então foram necessários 10 anos entre 2003 2013 para que um conjunto de políticas que de maneira direta e indiretamente impactam na segurança alimentar e nutricional reduzissem a fome no Brasil a ponto de como Marina mencionou em termos estatísticos nós tenhamos saído em 2014 do que era chamado o mapa da fome mas infelizmente foram necessários apenas 5 anos para que anulássemos todos os resultados conquistados então nós fizemos as avessas 5 anos em 15 pioramos em 5 anos uma situação de 15 anos atrás tem uma outra pesquisa também mais recente que é uma pesquisa mundial que o Instituto Gallup realiza e viu que o Brasil na pesquisa anterior ele estava numa situação de uma posição de 39ª posição em relação à situação de segurança alimentar e ele caiu para a pesquisa recente para a 62ª e qual que é o outro extremo dessa realidade e é importante a gente pensar considerando o que Soledad falou e certamente o que Paulo vai pontuar que essa é a mesma realidade essa realidade compreende famintos e pessoas com excesso de peso e obesos porque tanto a fome quanto o excesso de peso ela deriva de uma mesma situação de um mesmo sistema alimentar né o dado mais recente que a gente tem da pesquisa nacional de saúde que foi coletada em 2019 mostrou que de cada 10 adultos no Brasil seis estão com excesso de peso isso são 95 milhões de pessoas as mulheres estão em pior situação e quanto maior a idade pior a situação esse mesmo quadro grave se reproduz nos adolescentes né nós temos cerca de a cada 10 adolescentes nós temos dois adolescentes em situação de sobrepeso isso são praticamente dois milhões de pessoas né dois milhões de jovens o que é mais grave é que em 17 anos nós dobramos o número de obesos nesse país né então nós tínhamos dados da última pesquisa de 2002 2003 com dados de antropometria né que medem peso e altura era em torno de 12% da população em situação de obesidade hoje é perto de excesso de peso e hoje é perto de 27% e como que as mudanças climáticas a crise climática pode agravar não só a situação de fome mas eu diria de todas as formas de má nutrição né que aí compreende tanto a fome quanto o excesso de peso a Soledad mencionou isso Marina mencionou isso Paulo vai certamente mencionar isso primeiro as evidências que já nós já temos o quanto essa pandemia que a gente está convivendo atualmente ela é derivada do modelo agroindustrial de produção de alimentos né é o avanço dos biomas nas reversas naturais numa convivência promíscua né forçada entre as pessoas que trabalham nesse sistema de produção e vírus que antes estavam numa situação de equilíbrio dentro de biomas equilibrados né e com o avanço desse modelo de produção agroindustrial eles entram numa situação completamente desequilibrada porque esse avanço ele é intenso não só do ponto de vista do território que ele ocupa mas na velocidade que ele ocupa esse território e substitui todo o equilíbrio natural que existia e que foi construído em milhões de anos por um modelo artificial né e leva para esse bioma desequilibrado ele leva matéria orgânica ele leva processos de produção ele leva outros outros seres né outros animais indivíduos seres humanos etc há por exemplo uma indicação de que a contar a devastação que está ocorrendo na Amazônia e aí olhando só para a Amazônia sem contar os outros biomas brasileiros há uma uma indicação de que uma provável futura pandemia tão catastrófica como a atual pode ter origem na Amazônia tamanho o grau de destruição do equilíbrio ambiental que está ocorrendo lá essa agroindústria ela é baseada em combustíveis fósseis em avanço de bioma em destruição de reservas naturais e um uso intensivo né de bens naturais e insumos químicos agora mais do que isso essa se é que era necessário né ter mais do que isso essa esse modelo de produção ele é extremamente concentrador de poder econômico e político e o que acontece quando você concentra poder econômico e político você gera pobreza você você expande a pobreza e consequentemente você expande a fome você amplia a fome e o que que esse modelo agroindustrial produz ele produz principalmente grãos e pra onde vão esses grãos esses grãos vão pra produção de combustível eles vão pra produzir ração animal então ele não produz diretamente comida ele não 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 o que a gente tem no nosso prato de mais saudável não vem principalmente desse modelo de produção né o que vai pro nosso prato pra nossa mesa desse modelo de produção são produtos ultraprocessados eu pessoalmente tenho uma dificuldade muito grande de chamá-los de alimentos ultraprocessados porque pra mim alimento ele produz vida ele produz diversidade ele produz saúde e tá mais do que comprovado que produtos ultraprocessados produzem doença e são originários de devastação há algumas estratégias por exemplo pensando na pandemia é houve um processo muito intenso de divulgação do quanto esses alimentos eram seguros de quanto esses alimentos eram baratos acho que a gente pode ter uma oportunidade nas outras rodadas dessa sessão de pensar um pouco o porquê que esses alimentos são baratos ou porquê esses produtos são baratos aonde estão indo os custos indiretos desse tipo de produção quem é que paga e por outro lado é importante também lembrar algumas perguntas que são clássicas que não há outro caminho pra alimentar o mundo que não seja esse será que é verdade? será que a capacidade de produção desse modelo ela é inerente intrínseca a ele ou ela deriva de investimentos massivos de recursos públicos que vão por meio de financiamento público a nível de uma concentração de recursos que vai pra pesquisa que vai pra difusão que vai pra modelos de abastecimento de cadeias de abastecimento então da onde vem a inviabilidade anunciada mas não comprovada e a pandemia mostrou isso que não é inviável você não só produzir mas também abastecer as cidades a partir de modelos que sejam mais resilientes locais e que garantam alimentos saudáveis e adequados há muitos estudos que mostraram que inclusive durante a pandemia a indústria de ultraprocessados e o modelo agroindustrial sofreu pouquíssimas consequências em relação a isso em relação às consequências da pandemia eles combinaram ações de solidariedade por exemplo com o marketing agressivo fazendo o que a gente chama de um nutri-washing você faz uma limpeza e mostra aquilo como uma ação boa e do ponto de vista alimentar saudável houve um conjunto de doações de alimentos e bebidas ultraprocessadas para comunidades de baixa renda doação desses produtos para alimentação escolar para bancos de alimentos para profissionais de saúde inclusive para crianças infringindo a nossa norma de comercialização de produtos para lactentes houve toda uma publicidade para posicionar esses alimentos e as bebidas ultraprocessadas como produtos essenciais e seguros do ponto de vista sanitário enfim há uma uma lógica que se sobrepõe à realidade dos nossos da nossa realidade sanitária há uma lógica que se impõe e se sobrepõe à lógica epidemiológica à concentração de poder a concentração de poder econômico e político que expande a pobreza e que expande a doença mas por outro lado também eu espero que a gente possa falar um pouco mais sobre isso Soledad introduziu esse tema a pandemia também mostrou a capacidade da sociedade civil em geral e dos produtores das famílias produtoras e da agroecologia dos alimentos saudáveis responder a esse momento de urgência e se ela tivesse políticas públicas de apoio e uma sociedade que também apoiasse essas medidas certamente nós não estaríamos caminhando para o beco que nós estamos caminhando a passos largos muito obrigada Marina e muito obrigada mais uma vez pelo convite a toda a equipe do Slow Food e do Terra Madre muito obrigada a você Beto eu não sei nem por onde começar foi uma fala tão potente e inspiradora e eu vi que não tocou só a mim eu vi alguns comentários aqui no chat acho que ecoou em bastante gente assim obrigada e obrigada também por essas conexões entre as diferentes epidemias como elas se relacionam com o atual sistema alimentar acho que você expôs muito bem os problemas que estão na raiz dos desafios que a gente está enfrentando hoje e a análise que você fez também é essencial para a gente detalhando as desigualdades que existem no cenário grave hoje no Brasil em relação a fome e obesidade eu também espero que a gente tenha tempo para voltar para a gente falar um pouco de políticas públicas de como a gente sair desse beco de como talvez tentar reverter esses 5 anos em 15 como você bem disse então acho que num segundo momento eu vou querer voltar para isso e aí também fazendo um pouco uma ponte com o trabalho da Soledad uma das coisas que você mencionou agora no final justamente essas campanhas de Nutriwashing o Bocado ele fez investigações sobre isso tem matérias que inclusive falam de Solidariedade SA então fica também a dica para o público para quem quiser saber um pouco mais agora eu vou convidar então o Paulo para falar um pouco segundo o relatório do Lancet as discussões sobre mudanças climáticas e aquecimento global estão começando a levar em consideração os efeitos sobre a saúde incluindo insegurança alimentar e eu queria então que o Paulo agora comentasse um pouco sobre o peso do sistema alimentar brasileiro nas contribuições para as mudanças climáticas e também que você pudesse contar para a gente um pouco o que você enxerga como sendo os principais desafios para que a gente possa ter um sistema alimentar que seja resiliente às mudanças climáticas e também mais saudável Obrigada, Paulo Obrigado eu também agradeço o convite por participar desse evento muito interessante de vocês e eu vou pegar o gancho da apresentação da Soledade para começar a discutir o lado climático dessas questões que nós estamos conversando aqui nesse webinar Bom, como a Soledade colocou a nossa humanidade está hoje passando por três crises emergenciais muito importantes Quais são essas três crises? A primeira que é a mais óbvia é a crise da pandemia do Covid-19 a segunda é a crise da perda de biodiversidade do nosso planeta que é igualmente séria e a terceira crise é a nossa crise climática ou a emergência climática é importante que a gente perceba que essas três crises elas têm similaridades muito importantes e muito relevantes e elas também têm diferenças importantes que nós temos que levar em conta entre as similaridades dessas três crises a primeira delas é que a ciência é a chave para a gente sair delas sem ciência a gente não vai resolver a crise das pandemias da saúde sem ciência não vamos conseguir lidar com a questão da perda de biodiversidade de seus impactos no nosso mundo inclusive na produção de alimentos e sem ciência não vamos conseguir sair da crise climática então esse é um ponto importante que a gente sempre deve lembrar o segundo ponto de similaridade importante é que essas três crises elas evidenciam o uso excessivo dos recursos naturais do nosso planeta né basicamente nós chegamos num ponto onde nós estamos chegando no limiar do uso extremado dos recursos naturais do nosso planeta com óbvias consequências para a nossa sociedade outro ponto importante de similaridade entre as três crises é a questão da falta de uma governança global para lidar com estas três questões emergenciais né veja na questão do covid cada país europeu a França a Bélgica Luxemburgo definiu a sua estratégia independente dos demais aqui no Brasil o município de São Paulo definiu uma estratégia Osasco definiu outra Guarulhos definiu outra quer dizer nós não vamos encontrar saídas para uma crise que é global olhando para cada município para cada estado ou para cada país do nosso planeta então nós temos que começar a ter uma visão global das potenciais soluções inclusive para a crise alimentar porque o nosso país obviamente não está isolado do restante do mundo e assim por diante né e a última similaridade que eu queria levantar que essas três crises tem é um forte impacto social e econômico na nossa sociedade do covid-19 não preciso nem dizer para vocês da questão climática o impacto o potencial impacto socioeconômico é gigantesco e vai afetar todos os 7,7 bilhões de habitantes do nosso planeta hoje né e a crise da perda de biodiversidade ela obviamente ela impacta de uma maneira muito forte tanto na questão da associada com a questão alimentar mas também associada com a questão dos serviços ecossistêmicos que na verdade mantém a vida no nosso planeta né então essas são as similaridades que eu queria levantar e elas têm uma diferença que é muito importante né que é a questão da escala temporal enquanto a crise na saúde pode passar em alguns anos talvez vai demorar mais uns 2, 3 ou talvez 5 anos para a gente superar esta atual crise né a mudança climática vai durar vários séculos né a ciência já deixa isso muito claro e a perda de biodiversidade é para sempre ou seja uma vez que a gente perde uma espécie ela é perdida para sempre então essa questão da escala temporal dá uma responsabilidade muito grande para a nossa atual geração para lidar com as crises que nós estamos sempre produzindo pelo nosso atual sistema socioeconômico e político que domina no nosso planeta bom do setor voltando agora para a questão do setor agropecuário um relatório de um conjunto de organizações não governamentais soltou um relatório na semana passada mostrando que as atividades agropecuárias no total elas direta ou indiretamente são responsáveis por 72% das emissões de gás de efeito estufa isso é uma fração altíssima das atividades econômicas do Brasil sendo responsável pelas emissões de gás de efeito estufa desde 72% o desmatamento da floresta amazônica que no uso final acaba sendo utilizado pela agricultura e pela pecuária é responsável por 42% das emissões e a atividade agropecuária em si com emissão de metano com emissão de óxido nitroso que são dois poderosos gases de efeito estufa associado com a produção de alimentos e de carne é responsável por 32% a boa notícia dessa questão é de que reduzir esses 42% das emissões associadas com o desmatamento primeiro é muito fácil segundo é muito barato e terceiro pode ser feito rapidamente e o Brasil já mostrou que tem competência para fazer isto pois em 2003 estávamos desmatando 28 mil quilômetros quadrados de floresta amazônica por ano e conseguimos em alguns anos reduzir para 4 mil quilômetros quadrados em 2011 do ponto de vista de desmatamento da Amazônia isto não tornou o Brasil mais pobre na verdade nos tornou mais rico isto foi fácil de fazer basta você aplicar políticas públicas de estado ao longo de vários governos e terceiro tivemos co-benefícios do ponto de vista de manutenção dos serviços ecossistemas gigantescos então o país só ganhou com a redução do desmatamento da Amazônia mas infelizmente a partir de 2011 e 2012 o desmatamento voltou a subir sistematicamente no ano passado ele foi de 10.500 quilômetros quadrados por ano e este ano de 2020 o desmatamento vai aumentar em torno de 23% de acordo com dados do IMP ou seja nós estamos desmatando 12 mil quilômetros quadrados de florestas virgens a cada ano e a grande questão é quem se beneficia desse desmatamento quer dizer não é a população em geral mas são principalmente atividades ligadas à ilegalidade no país 95% desses desmatamentos estão ligados à invasão de terras públicas e estão ligados à invasão de terras indígenas ou seja atividades ilegais que afrontam a nossa constituição essas terras indígenas elas são protegidas pela constituição brasileira e o que nós vemos na nossa cara na cara de todos os brasileiros inclusive do governo é de que a lei no nosso país não está sendo cumprida em relação ao desmatamento da Amazônia e como toda nação civilizada a constituição tem que começar a valer alguma coisa e as nossas leis tem que ser cumprida por todos os cidadãos não somente aí chamado pelos cidadãos de bem então o nosso poder judiciário tem um papel muito importante de fazer valer a lei também na região amazônica associada com o desmatamento saindo agora da questão do Brasil porque nós temos que olhar essa questão do ponto de vista global também agropecuária globalmente é responsável por 30% das emissões de gases de efeito estufa o que é uma fração muito muito grande né e o desmatamento globalmente para vocês terem uma ideia é responsável por 13% das emissões e é importante saber que não existe nenhuma maneira de minorar as mudanças climáticas e maneira mais barata mais fácil e mais rápido do que minorar as emissões de gases de efeito estufa do que reduzir o desmatamento nós poderíamos em alguns anos com enormes benefícios para o nosso planeta reduzir em 13% as emissões associadas com o desmatamento no nosso planeta isso é possível de ser feito e somente três países respondem por 80% do desmatamento eles são Brasil República Democrática do Congo e a Indonésia então vejam que somente políticas consistentes aplicadas em somente três países tem o potencial de reduzir muito rapidamente 13% das emissões de gás de efeito estufa rapidamente de uma maneira muito barata e com co-benefícios de manutenção dos serviços ecossistêmicos de uma maneira muito forte né bom do ponto de vista das mudanças climáticas no atual panorama de emissões nós estamos emitindo hoje 40 bilhões de toneladas de dióxido de carbono para a atmosfera a cada ano nós estamos caminhando por um aumento de temperatura da ordem de 4 a 5 graus celsius em média nas regiões continentais do nosso planeta isso é um aumento brutal de temperatura no espaço de tempo muito pequeno que vai ter uma quantidade enorme de impactos no ecossistema primeiro alterações no padrão de chuva que é essencial para a agricultura né os cenários mostram muito claro uma redução da precipitação no Brasil central da ordem de 30% isto obviamente é crítico para a produtividade agropecuária algumas regiões como o nordeste brasileiro pode ter diminuição de chuva da ordem de 50% então uma região que é semiárida vai se tornar uma região árida no futuro muito próximo nós não estamos falando desses cenários para o final do século alguns desses cenários são para 2050 que é meramente daqui a 30 anos né então nós temos que agir rápido com essa questão o quanto mais rápido a gente agir menor vai ser o custo né e que agora uma coisa que é muito interessante é que reduzir a emissão de gás de efeito estufa não depende do desenvolvimento de novas tecnologias já temos tecnologia a preços competitivos para substituir por exemplo a produção de eletricidade por energia eólica e solar isso hoje já é possível e já é tecnologicamente viável você substituir esta fonte de geração de gás de efeito estufa outros setores como por exemplo setor de transporte hoje já temos veículos elétricos com excelente eficiência energética muito mais do que esses carros que a gente usa queimando combustíveis fósseis e isso também não depende de nenhum avanço tecnológico né entretanto na questão da agricultura né é uma é uma questão importante que ainda nós não descobrimos maneiras eficientes e capazes em larga escala de realmente manter a produtividade agrícola e reduzir muito significativamente as emissões de gás de efeito estufa é possível reduzir as emissões de gás de efeito estufa em escala piloto ou em pequena escala a Embrapa investe bilhões no desenvolvimento da agricultura de baixo carbono é um programa importante da Embrapa mas por exemplo a redução de metano a partir da produção de carne ainda tem entraves tecnológicos muito grandes e isso vai requerer pesquisa científica em larga escala e muito intensa né agora é importante também a gente perceber que o problema das mudanças climáticas acabaram tomando uma dimensão tão grande que dificilmente nós vamos resolver essa questão olhando só para setores individuais seja setor de geração de energia seja setor de produção de alimentos e sem reduzir a queima de combustíveis fósseis é importante que não há saída para nenhum outro setor né para que a gente possa evitar um aquecimento global da ordem de 4 a 5 graus que é para onde a gente está caminhando e é importante sempre salientar que eliminar desmatamento de florestas tropicais é a solução mais rápida e mais barato mas para terminar eu acho que é importante a gente perceber um outro aspecto da questão das mudanças climáticas né elas foram causadas o que nos trouxe até aqui o que nos trouxe também a perda de biodiversidade o que nos trouxe também essa pandemia do covid-19 foi um sistema econômico um sistema social econômico e político onde você se baseia no planejamento a muito muito curto prazo quer dizer em geral empresas e governo só consegue pensar em 3, 4 ou 5 anos no máximo ninguém pensa de como é que vai ser a sustentabilidade do nosso planeta daqui a 10, 20, 50 ou 100 anos e obviamente no andar da carruagem da nossa da evolução da nossa civilização nós temos que começar a pensar nisso seriamente então essa questão da mudança do sistema econômico é absolutamente estratégico pra sustentabilidade do nosso país no atual sistema nós não temos muita saída tanto pro nosso país quanto pro planeta como um todo né e na verdade a gente nós não temos ainda no nosso planeta um sistema de governança global que possa realmente guiar este processo de evolução da nossa sociedade de uma sociedade baseada no consumismo o máximo possível numa visão de muito curto prazo não pensando em sustentabilidade a médio prazo e que concentra e é baseado na concentração de riqueza na mão de muitos poucos enquanto nós não tivermos um sistema global sustentável que distribua a riqueza do nosso país de uma maneira igualitária nós não temos saída pra crise climática nós não vamos ter saída pra crise de biodiversidade nem saída pra crise na saúde né como foi mencionado na fala anterior veja a Amazônia contém milhares de vírus que hoje estão em equilíbrio naquele particular ecossistema e é questão de tempo pra ao continuar o aumento do contato da floresta amazônica com a nossa sociedade através do desmatamento que esses vírus vão migrar pra nossa sociedade o próximo vírus o próximo SARS-CoV-2 pode vir daqui a dois anos cinco anos ou dez anos mas pode ter cem por cento de certeza ele vai vir a continuar o atual modelo de exploração da floresta amazônica então basicamente eram essas questões que eu queria trazer pra vocês e alertar de que a crise climática é uma é uma das crises certamente mais sérias que a nossa humanidade está travando nos duzentos mil anos da evolução da espécie humana e nós vamos ter que encontrar uma saída pra essa crise porque nós não temos um plano B e não temos outra opção se não levar o desenvolvimento socioeconômico do nosso planeta pra uma situação mais sustentável governável mais justa e que distribua renda entre todos os cidadãos do nosso planeta obrigado pela atenção gente obrigada a você Paulo por essa fala tão completa que fez tantas conexões com as falas da Soledad e da Elisabetta também e obrigada também por começar com esses lembretes lembretes entre aspas que são importantíssimos como justamente papel da ciência pra sociedade como um todo ainda mais nesse momento que a gente vê de fortes discursos anticientíficos enfim acho que também o papel da governança e da importância dessa ação coordenada diante desses desafios que a gente tem que são realmente imensos só com diferentes setores diferentes atores trabalhando juntos e de forma coordenada que a gente vai conseguir fazer frente eu também vou querer voltar daqui a pouco pra um ponto que você trouxe que também é relacionado ao que a Elisabetta falou você falou no passado a gente conseguiu reduzir o desmatamento então eu vou voltar um pouco pra esse ponto mais tarde sobre o que a gente pode fazer então pra parar de andar em direção a esse beco eu vou lembrar todo mundo que está participando do debate que vocês podem enviar perguntas daqui a pouco a gente vai eu vou fazer as perguntas do público mas antes disso eu tenho uma pergunta pra Soledad Soledad eu queria que você comentasse um pouco sobre algumas das contradições relacionadas à alimentação que foram provocadas de uma certa forma ou ressaltadas com a atual pandemia do Covid e que em vez de nos fazer encaminhar para um sistema alimentar mais saudável e justo que parece que nos mantém na verdade aprisionados nas falhas do atual sistema então a gente viu por exemplo muita gente correndo para o supermercado estocando comida outra processada em casa queria que você comentasse um pouco essa situação do ponto de vista da saúde e também certas desigualdades como por exemplo a concentração de lucro que foi exacerbada com os grandes supermercados ganhando muito durante esse período enquanto agricultores familiares muitas vezes perderam os canais de distribuição que eles tinham então queria que você comentasse um pouco como você enxerga isso e de que forma a gente pode fazer frente nessa situação obrigada para que possam fazer as leisendas em espanhol a pandemia teve várias aristas mostrou uma complexidade muito grande a complexidade que tem a comensalidade o ato de comer por um lado e a muitas pessoas lhes deu a oportunidade de relacionar-se com a comida de uma maneira mais íntima mais real mais concreta as pessoas encontraram na comida casada nessa situação alimentária um momento para sair muitas vezes de sua rotina para encontraram também como um lugar de despeje raríssimo porque sempre se fala de la comida todavía é algo que se impone quase como esse lugar ao que se condena as pessoas ir a cocinar houve a etapa de New Yorker com essa etapa assim dizendo o triunfo do pan casero uma espécie de invitação que parecia convocar muitas pessoas a esse ato maravilhoso que é cocinar e a essa forma absolutamente emancipatoria que tem a cocina e que permanentemente se nega desde o discurso porque o que se nos plantea todo o tempo é que cocinar é o contrário que é praticamente algo de lo que tem que huir então muitas pessoas encontraram isso um ato emancipatorio creativo vincular íntimo em cocinar enquanto estavam encerrados em suas casas também em uma saída e em um contacto com a natureza que a comida segue sendo isso esse contacto com a natureza passou a estar muito presente em muitas pessoas mas como sempre há um microfone aberto me parece e escuta muito ruído não sei se podem então em este mesmo contexto o que se leu e o que se viu nas estadísticas de consumo que manejaron sobre todo quem está em contacto directo com o resultado da venda da linha de caja de supermercados em todo o mundo grandes consultoras como por exemplo Nielsen mostrou que o aumento de produtos ultraprocesados na pandemia em todo o mundo sobretudo no principio do confinamento quando as pessoas foram a abastecerse e quando as pessoas foram a buscar como llenar suas alacenas no momento o aumento de produtos ultraprocesados foi muito grande e de produtos que não são em muitos casos de primeira necessidade por exemplo na Argentina aumentou um 860% a venda de postres congelados é raríssimo é quase como um produto que nem sequer se usa mas também aí mostra a alimentação que obviamente também imprime uma invitação a tudo que a indústria alimentaria utiliza como discurso para decorar o ato de comer a alimentação para muitas famílias com crianças e esses produtos comestíveis ultraprocesados foi quase o evento do dia a saída do dia sem sair de suas casas estava ingresando a casa por exemplo McDonald's por exemplo com essas motos de Rappi que mostram que foram quase de primeira necessidade essa coisa de que entendiu o capitalismo como primeira necessidade em seguida e foram aqui na Argentina por lo menos se vieron muito ao longo de todo este tempo e sobre todo ao começo da pandemia as calles desiertas e estavam estas motos de pessoas que por outro lado estão trabalhando em condições de absoluta explotação para empresas que não deixaram de ganhar cada vez mais dinheiro então por um lado está isto que eu acho que é quase um deseo humano básico e que vem buscando solidificasse reconciliar desde há muito tempo que é o de voltar à la cozinha e voltar a reconciliarnos com a nossa alimentação como um evento de saúde como um evento de reconciliação e como um evento vincular e do outro lado a realidade que mostra que na verdade é que em todos os lados aumentou o consumo de produtos ultraprocesados e o que indicam quem estão seguindo estas estadísticas e quem evalúam qual pode ser o resultado ao que também se acompanha com bebidas alcohólicas na Argentina aumentou muito o consumo de bebidas alcohólicas neste tempo então o que se vê é que a gente não vai sair desta pandemia com mais saúde mas tudo o contrário tem que ver de que maneira isso se imprime em pessoas que há meses estão encerradas e que estão recebendo estas intensificações de patrones de consumo Muito obrigada Soledad eu vou puxar um pouco esse fio que você também trouxe sobre o aumento do consumo de ultraprocessados o impacto que isso tem na saúde das pessoas porque eu acho que também a Elisabetta vai poder falar um pouco sobre qual o papel que as políticas públicas poderiam ter nesse sentido de endereçar um pouco essa questão eu vou fazer na verdade uma pergunta que ao mesmo tempo para a Elisabetta e para o Paulo e aí eu vou pedir para vocês responderem em cinco minutos por aí para depois a gente ir para o momento de perguntas do público porque vocês dois mencionaram nas falas de vocês que o Brasil tem competência para avançar seja em relação ao fome seja em relação ao combate às mudanças climáticas retomando de novo a frase da Elisabetta que foi que a gente acabou retrocedendo cinco anos em 15 ou seja em algum determinado momento a gente estava conseguindo combater a fome no Brasil e a mesma coisa o Paulo trouxe a mesma coisa na fala dele quando ele estava falando sobre a redução do desmatamento no Brasil então que isso também já foi possível então a minha pergunta para vocês é um pouco qual que é o papel das políticas públicas nesse sentido de a gente conseguir voltar para um caminho certo e ainda mais considerando nos dois casos nas duas agendas que vocês apresentaram que a gente vive um momento de desmonte de determinadas políticas públicas e de determinadas estruturas a Elisabetta foi presidente do Consel ela vai poder falar disso com muito mais propriedade do que eu e no caso por exemplo quando a gente pensa em mudanças climáticas a Secretaria de Mudança do Clima e Florestas do Ministério do Meio Ambiente foi extinto também planos de prevenção de controle de desmatamento também foram engavetados então se vocês puderem comentar um pouco qual o papel das políticas públicas como vocês enxergam as políticas públicas podendo tirar a gente desse beco como a Elisabetta disse Elisabetta primeiro você e depois o Paulo obrigada muito bom obrigada Marina só corrigindo eu também sempre me engano mas na verdade nós retrocedemos 15 anos em 5 não é você que tem que pedir desculpa é quem nos fez retroceder 15 anos em 5 e eu acho que desculpas não é suficiente porque as consequências desse retrocesso elas são muito graves e por exemplo essa dimensão temporal que o Paulo colocou ela mostra muito a gravidade da crise e a urgência de nós enquanto vou falar enquanto país mas na verdade isso também é uma demanda global a urgência de nós tomarmos consciência de que as consequências se bem se bem que elas são mais graves como o Paulo mostrou você pega o semiárido que já tem desafios importantíssimos para a qualidade de vida para a sobrevivência digna das pessoas virar uma região árida é lógico que quem está lá vai sofrer as consequências diretas mas na verdade sofremos todos quando o planeta está em desequilíbrio quando o planeta está mais pobre quando ele está mais injusto não é só quem sofre a injustiça é lógico que sofrem diretamente tem as consequências diretas mas todos nós enquanto humanidade pioramos e não é uma questão abstrata uma questão só afetar todos nós estamos piores não a nossa vida piora e quando a gente pensa em crise climática e consequências dela não só a nossa vida piora como ela está em risco o planeta vai continuar bem ou mal destruído em fogo em água em gelo como isso já aconteceu mas nós não vamos estar aqui para testemunhar a gente vai ver só então enfim como que as políticas públicas podem contribuir com isso como elas já mostraram vou olhar do ponto de vista da segurança alimentar e nutricional os desafios para que a gente tenha uma uma conquista resultados sustentáveis em termos de segurança alimentar e nutricional alimentação adequada e saudável etc ele implica em mudanças estruturais da nossa sociedade e isso está demonstrado pelos retrocessos que nós tivemos num período tão curto então as raízes da fome e também as raízes do excesso de peso e das nossas doenças relacionadas à alimentação são raízes ligadas às injustiças sociais e econômicas né porque tem a ver com a pobreza tem a ver com a questão do acesso né físico e financeiro aos alimentos tem a ver com o que tipo de alimentos estão disponíveis e onde eles estão disponíveis por isso a gente precisa de medidas estruturais para mudar isso quais são essas medidas estruturais são medidas que nós já havíamos começado a trilhar e que foram interrompidas de uma maneira brusca e profunda por exemplo a questão da sustentabilidade e da capacidade de produção de modelos de produção de alimentos que sejam modelos mais resilientes e adequados do ponto de vista local então a agricultura familiar brasileira e aí ela eu estou falando do ponto de vista geral e dentro dela por exemplo a agricultura orgânica e a produção agroecológica mas pegando esse grande modelo da agricultura familiar ela precisa ter capacidade e sustentabilidade da sua produção ela precisa de assistência técnica ela precisa de financiamento ela precisa de canais de comercialização ela precisa de acesso a mercados institucionais por exemplo porque o volume dos mercados institucionais aí estou falando de programa nacional de alimentação escolar estou falando do programa de aquisição de alimentos eles dão uma capacidade de acesso a mercados que por outro lado gera para a agricultura familiar para essas famílias uma capacidade também de se organizar para uma produção que vai além dos mercados institucionais porque ela gera uma entrada de recursos financeiros por exemplo que faz com que ela possa planejar sua produção organizar sua produção ter acesso a assistência técnica etc então essa questão dos mercados ela é fundamental a pandemia mostrou isso por exemplo a luta que se teve para que a alimentação escolar conseguisse se organizar com o fechamento das escolas de maneira que ela pudesse continuar tendo abrindo as portas para a produção da agricultura familiar e que não se pensasse para entregar para as crianças para as famílias das crianças cestas de alimentos compradas em grandes atacadistas que fosse uma cesta só de alimentos ultraprocessados e processados então tudo isso mostra o quanto as escolhas dos gestores públicos impacta direta e indiretamente na segurança alimentar e nutricional se você olhar a evolução do orçamento público para assistência técnica para o programa de aquisição de alimentos assistência técnica dirigida especialmente às mulheres rurais etc de 2014 e principalmente de 2016 a 2018 19 que são os dados que a gente tem acesso os programas alguns deles tiveram redução praticamente total tem programas que teve redução de orçamento público de 99,9% isso é você destruir o programa além de ter destruído a institucionalidade de muitos programas e as equipes eu paro por aqui e aí depois se for necessário a gente completa Tá bom obrigada Elisabetta e quando você fala de orçamento público acho que também nada mais importante é de ser dito nesse momento que a gente acabou de passar por eleições na semana passada Paulo então eu também te convido para a gente pensar um pouco o papel das públicas todas as colocações feitas pela Elisabetta e a pergunta a pergunta que você fez Marina qual a importância das políticas públicas a resposta é muito simples hoje ela é 99% hoje na questão das mudanças climáticas globais a ação do indivíduo acaba sendo muito 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 pequena comparado com o potencial ação de políticas públicas eu dou vários exemplos por exemplo no caso de transporte na cidade de São Paulo na cidade de São Paulo tem 7 milhões de automóveis vai fazer muito bem para a sua saúde você ir trabalhar de bicicleta vai melhorar a sua qualidade de vida e assim por diante mas não vai se iludir de que se os outros 7 milhões de automóveis forem para a rua a sua contribuição individual esteja sendo significativa ela não é mais nós chegamos no nível das mudanças climáticas onde só políticas públicas podem resolver e essas políticas públicas obviamente tem que ser feitas pelos governos mas nós temos visto ao longo dos últimos anos uma pressão cada vez maior da chamada sociedade organizada organizações não governamentais organizações da sociedade civil que pressionam o governo de uma maneira forte para que sejam implementadas políticas públicas consequentes e isto é absolutamente essencial então nós temos que a sua força de ação hoje individual infelizmente é muito pequena nós temos 7.7 bilhões de pessoas no planeta e basicamente nós precisamos de políticas públicas globais eficientes e efetivas então eleger por exemplo prefeitos que tem uma agenda por exemplo nas grandes cidades de melhorar a questão do transporte coletivo melhorar a questão do transporte urbano é absolutamente essencial para a gente garantir a sustentabilidade mínima das nossas cidades e isto vai em todas as políticas e hoje políticas públicas é absolutamente essencial e estratégica e a sociedade civil como por exemplo os jovens que seguiram a Greta por exemplo no ano retrasado por exemplo tiveram um papel muito importante de pressionar os governos para a implementação de políticas públicas consequentes Obrigada Paulo eu vou agora pegar as perguntas que vieram do público e aproveitando que a gente está meio nesse bloco falando sobre políticas públicas vieram três perguntas para a Soledad na verdade que são perguntas um tanto diferentes uma perguntando se existem políticas públicas argentinas voltadas para o fim ou redução de consumo de alimentos ultraprocessados uma outra pergunta que veio também da Sara que era sobre se existe alguma política específica para a agricultura familiar e uma pergunta do Jorge que é sobre qual a situação de resistência ao trigo transgênico na Argentina e aí acho que para facilitar um pouco a sua resposta Soledad se em algum momento você quiser tocar em algum desses pontos específicos tudo bem mas acho que para facilitar um pouco acho que a pergunta é mais no sentido de quais são as políticas públicas que existem hoje na Argentina para que o direito à alimentação adequada e saudável seja garantido e para que um sistema alimentar saudável seja construído te passo a palavra na Argentina estamos ao redor dessas doctrinas do shock onde uma e outra vez o que se nos está ofrecendo como políticas públicas para sair da crise são situações que nos vão meter mais na crise a aprobação de trigo transgênico assim como fomos o primeiro país em aprobar a soja transgênica em aprobar um cultivo transgênico extensivo agora estamos o primeiro país em aprobar a produção de trigo transgênico e isso vem da mão de políticas que buscam um acordo com a China para tornar produtores de carne para esse país para garantizar a segurança alimentária desse país em um contexto de pandemias nos voltamos um país de deforestação de deforestação brutal também em este tempo um dos 10 países que mais deforestan do mundo com instâncias legislativas gravíssimas como pessoas que tentam defender os territórios e há uma perseguição por suposto a isso políticas de impulso de megamineria em lugares que dizem que não querem megamineria tudo isso por suposto atenta contra a produção de alimentos mais financiamento ao gas não convencional ao fracking e ao petróleo da verdade que foram uma das outras medidas tendentes a profundizar o modelo extractivo o modelo de agronegocio o modelo de intoxicação colectiva ao que estamos expostos e expostas na Argentina desde por menos 20 anos cada vez de uma maneira cada vez pior em esse contexto há um trabalho muito profundo feito de produtores e produtoras de agricultura familiar que estão exigindo uma política de acesso a terra que eles é negada sistemáticamente desde hace muitos anos salvo alguns municipios que lograram brindar esse acesso a terra para a produção essas famílias que são as que produzem nossos alimentos reales querem fazer um passe à agroecologia propondo políticas similares a que Brasil quando incorporou essas compras do Estado privilegiando a agroecologia mas salvo alguns municipios a verdade é que não acontece temos aberta uma direção de agroecologia na Argentina mas ainda não tem muito claro qual vai ser seu propósito porque ainda não se colocou um pressuposto nem uma dirigência clara mas digamos que é uma perspectiva que poderia chegar a abrir uma porta razonável em um contexto onde cada vez estamos pior e também se está debatindo por primeira vez uma lei de rotulado frontal de advertencias para identificar os produtos processados e ultraprocesados com por suposto muito lobby contra muito trabalho que fazer porque as mafias das marcas são as mesmas que actúam igual em todos lados então estamos assim em meio realmente de uma grande avançada do agronegocio uma grande avançada destructiva uma profundização de um modelo que nos está deixando sem nenhum tipo de saída porque como explicava Paulo quando se diezma a biodiversidade não há maneira de voltar atrás então isso acompanhado com todo o tempo de pandemia a mitad do país bajo fuego igual que Brasil com Pantanal nós seguimos tendo focos de incêndio provocados a propósito por o agronegocio para expandir a ganaderia assim que estamos em um momento muito difícil dando muita pelea ao mesmo tempo Obrigada Soledad Se a gente tiver tempo eu vou querer voltar para esse ponto que você fala das corporações porque também é uma das coisas que veio desse relatório do que comentei no começo que é justamente eles dizem que para a gente conseguir sair dessa situação da sindemia existe uma questão de governança mas também existe muito bloqueio em relação às mudanças por parte das corporações então depois se a gente puder voltar a esse ponto também vamos ver se a gente tem tempo Paulo vieram algumas perguntas para você também vou fazer uma primeira que é um pouco mais prática eu diria que é no sentido de quais programas a gente tem hoje no Brasil para simular a produção individual de energia e de tratamento de resíduos olha resposta rápida também energia solar geração de energia solar fotovoltaica nas residências hoje é muito viável você pode fazer isso você pode ter a sua casa digamos assim sustentável energeticamente com energia solar isso hoje nem é um pouco caro mas é o investimento se paga em torno de cinco a sete anos então isso é viável hoje e pode ser feito agora evidentemente nós precisamos de políticas públicas de incentivo que por exemplo melhorem a competitividade de preço por exemplo da eletricidade vindo pela concessionária em relação a eletricidade gerada individualmente na sua casa isso nós ainda infelizmente não temos no Brasil isso é comum em muitos países europeus na Alemanha muitos amigos meus que tem casa estão exportando eletricidade para a geradora para a companhia estatal de eletricidade isso eles ganham muito porque não precisam investir eles mesmos mais em construir gigantescas usinas termoelétricas então no Brasil hoje a energia solar fotovoltaica é muito competitivo e além obviamente da questão de aquecimento de água via painel solar que hoje é uma tecnologia que já existe há mais de 20 30 anos e isso hoje se paga com investimentos da ordem de 5 a 7 anos dependendo da sua localidade e do preço da sua eletricidade na parte de resíduos na parte de resíduos obviamente você tem soluções de compostagem por exemplo domésticas que hoje pelo menos aqui em São Paulo está se tornando cada vez mais comum você usar compostagem para você na verdade aproveitar o lixo orgânico o grande problema não é esse o grande problema é o gigantesco volume de embalagens plásticas e metálicas que a gente tem que são tratadas em geral por cooperativas de reciclagem é uma pena que por exemplo na cidade de São Paulo a maior parte do lixo reciclado não é separado e não é reciclado na verdade mesmo que condomínios coletem esse lixo digamos assim separado ele simplesmente é misturado tudo de volta e jogado para terros sanitários infelizmente é uma burrice muito muito grande e é um exemplo marcante de políticas públicas burras que a população deve pressionar muito as suas prefeituras porque aí o poder local é muito importante nisso para que implemente mecanismos de reciclagem que hoje são economicamente viáveis empregam milhares de pessoas no Brasil e é uma solução muito importante do ponto de vista de aproveitamento de resíduos domésticos muito obrigada e aí tem uma outra pergunta que talvez seja não sei se existe uma resposta tão simples que é você falou muito sobre o papel da governança de uma governança global em relação a mudanças climáticas sustentabilidade e aí alguém pergunta qual é a sugestão de uma governança global sustentável é 100% globalizada veja se alguém não compra carne do Brasil essa carne vai ser vendida em outros locais se alguém não compra madeira do Brasil ela vai ser vendida em outros locais nós precisamos de um sistema de governança global para regular a governabilidade global do comércio das instituições financeiras da questão climática da questão da biodiversidade etc e tal as nações unidas é o único órgão global hoje que está tentando lidar com a questão das mudanças climáticas através da convenção climática só que tem um detalhe ela não foi feita para isso ela não tem mandato para isso e não tem mecanismos legais internacionais por exemplo na questão do acordo de Paris se o Brasil não cumprir as suas metas o que acontece com o nosso país absolutamente nada não há mecanismos hoje de por exemplo punir um país que não cumpra os seus objetivos as suas obrigações internacionais mesmo que essa obrigação seja a lei no país como é o caso do Brasil por exemplo os compromissos do Brasil do acordo de Paris foi aprovado pelo senado brasileiro então é lei brasileira só que obviamente se o país não cumprir fica por isso mesmo isto não pode mais acontecer porque um americano com nível de emissão de gás de efeito de estufa que ele tem ele está prejudicando a vida de todos os brasileiros africanos e até do índio que nunca teve contato com o homem branco porque esse índio está sentindo as mudanças climáticas causadas pela queima de combustíveis fósseis deste americano acontece que ninguém tem nenhuma solução do bolso do colete sobre como nós vamos resolver esse pepino veja é um pepino de um tamanho planetário e como é que nós vamos mudar o nosso sistema econômico baseado numa visão de muito curto prazo e de concentração de riqueza isso tem que ser mudado de maneira planetária não adianta um país individual tentar mudar esse sistema porque obviamente ele não tem magnitude para isso são questões em aberto ninguém tem resposta para isso ainda isso vai ter que ser construído pela sociedade através de pressão através de movimento de jovens por exemplo que a nossa geração já era fracassou na implantação de mecanismos desse tipo mas isso é absolutamente necessário eu não vejo nenhuma possibilidade de saída para o planeta sem a gente mudar a questão da governança global Obrigada Paulo Elisabetta chegou a pergunta da Paula Sanches para você que é qual instância a gente pode procurar quando atuamos em um local que não respeita as leis que seja então o PA o programa de aquisição de alimentos ou o PNAE o programa de educação alimentação escolar e toda e quando toda a secretaria de educação desse local é conivente de uma certa forma entre aspas infectada pela politicagem local então o que uma pessoa pode fazer na prática para ter os seus direitos respeitados Muito ligada com o que o Paulo estava comentando a respeito da questão da governança porque é importante que a gente compreenda que a governança ela não é um espaço ou ela não é uma algo que diz respeito só ao poder público na verdade ela diz respeito a toda a sociedade né e o que nós precisamos fazer é caminharmos para um processo de uma governança popular democrática e representativa de quem realmente precisa estar representado se nós compreendermos que o planeta é um bem público deve ser um bem comum que a alimentação é um bem comum é um bem público é um direito humano né há por exemplo um relator internacional de meio ambiente há um relator internacional do direito humano à alimentação então na verdade isso nós não estamos pedindo nada que vai além do direito de todo ser humano que está nesse planeta e hoje já se fala inclusive de direitos da natureza porque isso tem a ver com a própria existência né então a questão da governança ela é chave nisso e ela não é nada simples é a questão por exemplo dos espaços multilaterais o que está acontecendo hoje com a ONU que ela está completamente capturada por interesses privados infelizmente apesar de nós precisarmos continuar defendendo os espaços multilaterais nós precisamos reconhecer também os enormes desafios que nós temos nesses espaços porque o setor privado com seus interesses privados controla praticamente todos os processos das Nações Unidas em todas as suas agências isso é lamentável mas é o que temos para hoje e quem é que vai mudar isso quem vai mudar isso é a sociedade civil organizada não há outro caminho não há não dá para abrir mão por isso que eu também comecei a minha fala que não não é mais suficiente hoje você ter uma atitude individual e coletiva do bem você precisa se organizar contra determinadas coisas e fazer frente a essas coisas então nesse exemplo que a Paula colocou em relação a questão do PA e do PNAE bom o Programa Nacional de Alimentação Escolar para ele poder funcionar ele por lei ele precisa ter um conselho de alimentação escolar em todas as cidades em todos os municípios desse país esse conselho ele é ele é formado tanto pelo poder público então pela Secretaria de Educação ele é formado pelos profissionais né por professores e também pela comunidade pais tem representação nisso por exemplo organizações da sociedade civil daquele município podem ter representação dentro do do conselho de alimentação escolar o conselho de alimentação escolar funciona bem não infelizmente eu devo dizer que não funciona bem agora ele é um espaço legítimo para você estar lá dentro para as organizações que defendem a agricultura familiar a saúde dos escolares etc estarem dentro desse conselho para poder fiscalizar monitorar e exigir que ele funcione da maneira que ele precisa funcionar e que está regulamentado por lei e por inúmeras resoluções do Fundo Nacional da Alimentação Escolar que é quem cuida do PNAE do Brasil então veja a questão da participação ela não é mais vamos dizer assim uma eletiva ela é obrigatória sinto dizer para a gente conseguir o que a gente precisa conquistar no tempo que nós temos nós precisamos nos reconhecermos como agentes políticos isso não tem nada a ver com partidos isso tem a ver com cidadania né a questão que levantaram a respeito das eleições municipais inúmeras organizações e movimentos ligados a clima ligados a alimentação etc eles constituíram agendas para que os eleitores e eleitoras pudessem escolher né os seus candidatos e candidatas a partir disso quer dizer o que o seu candidato fala a respeito do manejo de resíduos sólidos na sua cidade o que ele fala a respeito do apoio à agricultura familiar e assim por diante as eleições já foram já foram eleitos nós tivemos uma renovação importante mas talvez não suficiente mas a cidadania continua aqui se ela não acordou antes das eleições ela pode acordar depois e cobrar essas agendas de quem foi eleito e outra coisa em relação a PNAE IPA se os conselhos não estão funcionando bem e esse caminho pode parecer um pouco mais longo você tem o Ministério Público para fazer essas denúncias também o Ministério Público precisa atuar ele precisa zelar para que essas políticas públicas sejam respeitadas pelo poder público seja ele local seja ele federal obrigada obrigada a você Elisabetta eu ia aproveitar também o gancho e falar que a FIAN eles deram um curso sobre o dano o direito humano à alimentação adequada e no segundo módulo do curso que é sobre justamente como exigir o seu direito eles usam o caso do PNAE como exemplo então Paula se você tiver interesse procura na FIAN é o curso que eles deixaram o segundo módulo sobre exigibilidade eles dão justamente esse passo a passo do que uma pessoa pode fazer concretamente quais são as instâncias a serem acionadas e de como fazer com que o direito seja colocado em prática então fica essa dica também a gente tem mais 15 minutos de debate então acho que vai dar tempo de fazer mais uma pergunta para cada um dos convidados e depois infelizmente a gente vai ter que encerrar eu vou então fazer uma pergunta para a Soledad já que a gente também está falando de governança o Bob Wallace no livro Pandemia e Agronegócio ele fala muito justamente sobre uma fala que ficou muito presente no seu vídeo que é sobre o confinamento animal produção de animais em escala industrial e como essas zoonoses saltam dos animais para os humanos e ele também menciona uma coisa que é sobre como as empresas as corporações aprenderam a lucrar com as pandemias que elas próprias estão criando então ele traz exemplos de por exemplo determinadas empresas que tem fazendas de aves em dois países e em um determinado momento em que um dos países se vê embargado porque as aves estão com influenza por exemplo ou por algum novo tipo de cepa de vírus ele acaba vendendo muito mais animais desse segundo país que não está embargado enfim então de uma certa forma também as corporações não têm um incentivo não se veem incentivadas a barrar que essas zoonoses saltem de animais para humanos porque elas também conseguem lucrar com a situação queria saber um pouco assim que tipos de estrutura de governança ou mesmo de um jeito mais amplo assim como que a gente pode fazer com que enfim para a gente evite esse tipo de situação e que para as empresas levem a sério e tomem atitudes em relação a isso pergunta difícil a mim gostaria de tomar um pouco o que retomar um pouco desde o que disse o que disse Beta de esta ideia de que não há não há possibilidade de que ambos sistemas podam convivir não há um sistema que nos vai salvar que pode convivir com o sistema que nos está destruindo e tampouco o sistema que nos está destruindo pode reconvertir um sistema melhor tem que terminar com uma ideia em Argentina estamos falando muito de terminar com as falsas soluções desde a sociedade civil terminar com este paquete de falsas soluções em que as empresas parecem que sempre estão um passo perto de descobrir como podem fazer para melhorar quando em realidade já sabemos que aqui há um problema de escala que as corporações manejam escalas que estão reunidas com a vida em geral há uma cultura de guerra declarada contra os territórios e contra nossos corpos como territórios de conquista e estamos no meio dessa disputa que também por suposto é uma disputa de sentido aí entrou uma pergunta hace pouco que disse a última que entrou que disse se falta um novo pacto ecosocial e intercultural de América Latina eu acho realmente que é onde tem que ir a utilizar a diversidade protegendo a diversidade que nos queda sobretudo a diversidade cultural com a cultura alimentária como guia porque basicamente é um reflexo de uma forma de relacionar com os territórios em todo sentido com a figura ampliada de nossos corpos também como território esses corpos território que somos e que nos pode levar a um lugar melhor isso sai completamente dessas das industrialistas as granjas industrialistas são uma ideia perversa e suicida que não pode melhorar a si mesma e que sempre encontra lugares onde multiplicar suas ganancias ou apresentando falsas soluções ou buscando como fazer como realizar as prácticas que lhe são mais lucrativas em lugares onde se permite isso um dos exemplos mais grandes que vimos aqui na América Latina foi com o salmão as granjas salmoneras que na Europa não podiam utilizar a quantidade de antibióticos, os níveis de hacinamento e sacrificar territórios enteros oceanicos para suas produções, se mudaram ao sul e nós aqui estamos comendo salmão como se isso fosse um alimento possível, enquanto está destruindo todos os animais que estão multiplicando a quantidade de antibióticos utilizando antibióticos que deveriam estar por suposto recontra-prohibidos na produção animal e que se utilizan destruindo ecosistemas muito valiosos que não vão voltar a regenerar e são as mesmas empresas que colocam a bandeira sustentável em Noruega e em Escocia e chegam ao sul e fazem desastres e quando as águas do sul se agotam vão ao sul sul, buscaram entrar há pouco no canal de Beagle na Argentina é uma revolução o que precisamos não são paliativos não é é um envolvimento absolutamente político de toda a sociedade que é a que até agora não está vendo nenhum interesse satisfecho ao redor deste sistema mas tudo o contrário Muito obrigada Soledad Paulo uma pergunta na verdade foi um comentário que veio que eu transformo em pergunta que foi na sua primeira fala quando você falou que as soluções elas já existem que elas são baratas e alguém falou bom se elas já existem são baratas o que falta? É boa pergunta não falta nada falta políticos que atendam muito mais aos interesses da população do que aos seus próprios interesses financeiros políticos ou religiosos peculiares só falta isso quer dizer a gente eleger políticos que não vão por exemplo no interesse do agronegócio que financia muitas campanhas de políticos no Congresso Nacional e que obviamente não estão lá para defender os interesses da população em si mas na verdade defender os interesses de grupos econômicos seja setor financeiro seja o agronegócio ou seja grupos religiosos como evangélicos e assim por diante quer dizer isso é o que falta faltam políticos que sejam eleitos para realmente defender o interesse da população esses interesses nós tivemos uma 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 recente é um fenômeno relativamente recente na história da democracia de todas as nossas sociedades é a tomada do poder por grupos de interesse sejam ruralistas sejam evangélicos sejam setor financeiro que só que cujas campanhas eleitorais são financiados por esses grupos e eles ficam quatro anos realmente pagando de volta o financiamento que foi feito na sua campanha este sistema tem que acabar para que a gente possa ter alguma possibilidade de saída das crises que nós estamos tendo hoje Obrigada Paulo Elisabeto uma última pergunta para você então e aí depois eu vou convidá-los a fazer uma fala uma última fala final curtinha alguém te pergunta eu perdi o nome da pessoa me desculpe mas alguém te pergunta o PAA e o PNAE se transformaram em políticas públicas em sua plenitude como não ficar à mercê das trocas de governo isso casa bem agora também com o que o Paulo estava falando essas trocas políticas e se o PNAE que é a Política Nacional de Assistência de Assistência Técnica e Instunção Rural para Agricultura Familiar e Reforma Agrária será que a gente tem alguma alternativa de revitalização dessa política ou renascimento da mesma? Eu acho que sim dessas menções eu acho que o programa que tem mais sustentabilidade é o PNAE por vários motivos o PNAE é um dos programas de alimentação escolar que existem no mundo inteiro o PNAE é um dos mais longevos e um dos maiores também acho que ele só faz frente a países como a Índia por exemplo mas ele tem características muito próprias o PNAE tem uma história muito virtuosa vamos dizer assim de um programa que era todo centralizado no governo federal em Brasília na época da ditadura e mesmo um pouco depois que comprava fórmulas sopa desidratada não sei o que enlatado tudo comprado em Brasília e distribuído para todas as escolas do Brasil ele hoje se transformou num programa local tem um orçamento federal que contribui com ele mas ele é um programa local onde as prefeituras e o governo do estado na sua rede de escolas estaduais tem a responsabilidade de transformar esse recurso público em comida de verdade adequada para os hábitos para a produção local etc e ele é um programa que ele é muito sustentado pela sociedade a população até porque precisa desse programa ela também de alguma maneira sustenta o programa do ponto de vista político o que não deixa esse programa isento de especulações de toda a ordem o programa de aquisição de alimentos e toda a estratégia de assistência técnica e extensão rural eles sofreram profundamente nos últimos anos houve uma campanha intensa durante a pandemia para que se reconstituísse o orçamento do programa de aquisição de alimentos se conseguiu em parte isso no Congresso Nacional por força das organizações dentro do Congresso atuando nos deputados federais e nos senadores mas o que se reconstituiu não é suficiente para dar sustentabilidade para o programa nos próximos anos se a assistência técnica e a extensão rural podem ser revitalizadas lógico que podem nós temos uma rede de emateres nós temos uma rede de organizações da sociedade civil que trabalham em extensão rural que se devidamente apoiadas podem voltar rapidamente a sua atuação agora a questão é que a gente precisa mudar o eixo da política pública e aí não só específica mas da política pública como um todo ligada ao desenvolvimento econômico etc pode ser feito? pode a gente tem o que para fazer isso? a gente tem boas escolhas políticas e boas escolhas no nosso voto é só assim que isso muda por quê? porque apesar das nossas políticas e regulações muitas vezes até muito avançadas e muito boas você fazer elas valerem depende do ambiente político e depende também do nosso grau de monitoramento disso a sociedade precisa cobrar e monitorar nós precisamos de cidadania política isso não é dado isso é construído isso é feito e isso é exercido por cada uma e cada um de nós bom eu vou convidá-los então está chegando ao final do evento da mesa eu vou convidá-los então cada um a fazer uma rápida fala final e aí depois eu retorno a palavra e passo para o Glenn então Soledad se você quiser começar Bom eu agradeço muito a convidão é um luxo ter compartilhado esta esta mañana com o resto dos expositores com Beta com Paulo muito obrigada eu acho que é importante para as pessoas que talvez não sabem bem como se envolviam nesses temas e como fazer para poder romper com essa individualidade justamente a que também de alguma maneira a que também nos levou este sistema é necessário para que isso continue assim e ao mesmo tempo há muitas pessoas que se encontram atrapadas aí dentro e que não sabem bem como sair eu acho que esta busca da comida como causa é uma revolução possível que é gostosa que está boa e que leva inevitávelmente a reunir-se com organizações a entender que há muitas lutas que convergen na luta por um sistema alimentar mais justo desde o feminismo até os movimentos antirracistas até os movimentos de luta por a terra enfim a comida tem um monte de causas que convergen e que se podem militar e se pode fazer esse ativismo em cima de uma maneira gostosa porque um come melhor e a passa melhor aí não é uma causa que é não sei que é uma causa complexa e é uma causa sem dúvida difícil e que está atravesada por muitas violências mas que quando se começa a viver e quando se começa a militar e quando começa a surgir invita a algo que é maravilhoso e que poucas pessoas sabem até romper esse cerco e juntar-se com essas formas de resistência que existem são resistências que se desfrutam comendo também muito obrigada Soledad Elisabetta bom a alimentação ela é a expressão da nossa história da nossa ancestralidade e de como nós nos colocamos nesse planeta ela é a expressão também de todas as belezas mas também de todas as injustiças e essa chamada que de alguma maneira nós três fizemos que há necessidade de um engajamento real de um compromisso real de todas e todos em relação a isso tem um espectro amplíssimo de como as pessoas podem se vincular desde você participar de um grupo de pessoas que sustentam a agricultura financiando a produção da agricultura familiar até movimentos de gênero movimentos de diferentes expressões de combate às injustiças todas elas de uma maneira ou de outra vão chegar na alimentação de uma maneira mais rápida ou menos rápida direta ou indireta agora a questão é que comer é um ato político é um ato político individual e é um ato político coletivo e ele nos chama urgentemente para nós assumirmos esse papel então esse é um convite para vocês entrarem nas inúmeras portas janelas e frestas de participação política que existem na sua cidade no seu bairro no seu estado e no nosso país e nesse planeta também é possível e é necessário e é urgente Obrigada Elisabetta acho que como você e a Soledad colocam é uma causa com muitas vertentes complexas mas que também abre portas para muitas oportunidades de envolvimento Paulo te convido então para uma palavra final é bem foi um debate muito muito interessante que mostrou os links da questão de alimentação com a questão mais global de uma maneira muito muito clara e muito forte espero que todos os que estejamos vendo observaram que nós temos que mudar não só o nosso sistema de alimentação mas nós temos que mudar na verdade muita coisa no nosso planeta para que a gente possa ter um mínimo de sustentabilidade energética ambiental de segurança alimentar e assim por diante a sociedade vai fazer isto por uma razão muito simples nós não temos um plano B não temos uma alternativa o problema é qual é o preço que a sociedade vai ter que pagar até a gente chegar lá nós vamos chegar lá nós vamos construir uma sociedade nova e sustentável é o caminho que nós estamos seguindo hoje se vocês olharem debates como esse que a gente tem hoje ia ser muito difícil de serem feitos 30, 40, 50 anos atrás a humanidade está num limiar da construção de uma sociedade que seja sustentável mas obviamente as forças econômicas que ganham muito dinheiro com o atual modelo socioeconômico que predomina no nosso planeta e no nosso país eles não vão deixar a sua galinha dos ovos de ouro fugir facilmente e essa é a luta que nós estamos vendo hoje por exemplo na destruição da Amazônia por exemplo na questão industrial da alimentação e assim por diante mas a minha mensagem é de que nós vamos vencer principalmente porque nós não temos nenhum plano B e nós não temos outra alternativa se não transformar a nossa sociedade em algo minimamente sustentável obrigado pela atenção gente obrigado a você Paulo você roubou um pouco da minha fala final que é na verdade eu queria agradecer novamente o convite a Slow Food para mediar esse debate queria agradecer aos convidados foi muito inspirador estar aqui com vocês hoje ouvindo as falas de vocês obrigado ao público que participou que ficou até o final que enviou perguntas comentários foi um debate bem engajado eu acho que sim vocês fizeram várias conexões não vou ficar aqui retomando tudo o que foi dito seria impossível mas vocês fizeram muitas conexões entre os diferentes temas falaram sobre o papel de políticas públicas sobre a importância da gente pensar um sistema político e como a Beta disse a construção de uma cidadania política a gente também pensa sobre nossos papéis enquanto indivíduos e também a gente começa a imaginar essa governança popular do comum e como construí-la não só imaginá-la mas como de fato agir para construí-la foi muito rico também ouvir vocês falando sobre o papel dos diferentes atores atores nos territórios o papel da sociedade civil enfim e acho que a gente falou muito sobre desafios que são desafios complexos que às vezes podem até ser um pouco assustadores que às vezes desarmam a gente a gente não sabe muito bem por onde começar mas eu acho que o que fica para mim também dessa conversa é um pouco essa mensagem positiva de que não dá a Soledad na fala final fala sobre revolução a Elisabetta começa a apresentação dizendo de que não basta só a gente saber o que a gente não quer a gente não quer ser racista a gente não quer ser machista mas que a gente também tem que propor e agir para a agenda do que a gente quer e o Paulo justamente dizendo que vai acontecer porque não existe um plano B então apesar de todos esses desafios que são grandes e às vezes assustam um pouco eu acho que eu também saio daqui com essa mais inspirada ainda com essa mensagem de que enfim temos que agir e que temos que fazer uma revolução para justamente construir o sistema alimentar que a gente quer e o sistema socioeconômico que a gente quer que nos permita ter um mundo saudável justo com menos desigualdades enfim então muito obrigada novamente e eu vou então chamar o Glenn agora de volta para encerrar essa mesa obrigada obrigado gostaria de agradecer as pessoas que compuseram aqui a nossa atividade que foi incrível estou até meio sem palavras aqui porque foi realmente muitas informações muitas reflexões muitas conexões que foram feitas que acho que vão perdurar ainda por muito tempo vão ficar reverberando e a gente precisa aproveitar isso enquanto a Marina estava fazendo essa última fala dela lembrei de uma citação que é que as mudanças são impossíveis até que se tornem inevitáveis que é uma frase dita por pessoas tão assim diferentes do espectro político econômico que é o Antônio Granchi que é anarquista até o Milton Friedman que é o neoliberal da escola de Chicago enfim acho que é uma citação muito forte que realmente mostra que acho que essas questões ambientais são de fato tão muito impossíveis mas vão se tornar inevitáveis como o Paulo mencionou na frase dele final e gostaria de então agradecer a participação da Elisabetta Recini do Paulo Artacho da Solida Baruti e da Marina Yamaoka por essa atividade maravilhosa também gostaria de agradecer o pessoal que está junto com a gente tornando essa atividade possível a Carol e o Getro do Libras em Casa que está fazendo toda a interpretação e tradução para a sociedade surda muda para a Elô que está aqui acompanhando a gente eu tinha esquecido de citar ela no começo peço desculpa nossa facilitação gráfica Elô você está pronta para mostrar a arte que você fez aí? Estou sim enquanto você está falando eu estou abrindo aqui vou continuar os agradecimentos enquanto isso então a Elô é do Revelando Ideias só para que fique constado a gente também teve o apoio do Júnior da agência Dudes que ajudou a gente com a parte técnica mostrando o vídeo da Soledad no começo a pau-viola entretenimento que está na produção do evento e aos parceiros do Terra Madre e todo o público que acompanha também também fazer um agradecimento especial à equipe que está por trás dos bastidores não só dessa mas de toda a programação que a gente está realizando e vamos aqui mostrar na tela agora ah, legal você quer contar um pouco para a gente o que você fez aqui? quero sim tem muita informação e esse é um mapa das principais ideias para quem não pôde assistir e para quem participou memorizar então traz as ideias à esquerda aqui no alto desse cenário do Brasil com 42 milhões de pessoas obesas as 70% das emissões do campo da agricultura a gravidade na Argentina do desmatamento dos incêndios toda a fala da Soledad aqui embaixo falando sobre os problemas que são evitáveis mas esse sistema alimentar atual a fala da Beca aqui no meio sobre essa passagem de sair do mapa da fome para voltar para o mapa da fome e lá em cima é a apresentação do Paulo Artacho dessas três crises integradas e a ciência como a peça que que é a chave para a resolução disso tudo então é um resumo visual para as pessoas que não lembrarem né é isso aí Obrigado Elô muito legal então para finalizar só fazer algumas considerações né incitados aí por esse debate a desconexão da espécie humana com a natureza nos tem levado a ignorar os sinais cada vez mais evidentes que ela tem mostrado para a gente e que seguindo na lógica atual elas só vão ser perceptíveis para a população em geral quando apenas quando for tarde demais né mas melhor ser inevitável desse jeito do que de fato a gente se extinguir junto com tudo isso mudar os comportamentos individuais faz sentido apenas como meio e não como fim para solucionar os problemas globais né que foram citados nesse diálogo se fazem urgente que cidadãs e cidadãos se engajem em sua totalidade que pressionem o poder público para que se incentivem por meio de políticas públicas boas práticas que promovam e que garantam a quantitativa e qualitativamente os bens comuns em nível planetário e desincentivem aqueles que são contrários políticas públicas que sejam embasadas em ciência e complemento que essa ciência também precisa ser transepistêmica e que respeite e valorize tantos conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade e que seja livre de conflitos de interesses aproveito também para divulgar um estudo que está sendo realizado pelo pessoal do NUPENS que é o Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas e Nutrição e Saúde que é lá da USP que é o Nutrinet Brasil nossa estou engasgando aqui um pouco é Nutrinet Brasil que é o maior estudo em alimentação e saúde realizado no país e que pretende acompanhar 200 mil pessoas durante 10 anos por meio de questionários disponibilizados periodicamente no portal do estudo estou exibindo aqui na tela o portal para que vocês possam acessar que é o nutrinetbrasil.fsp.br o NUPENS vale a pena lembrar é um importante núcleo de pesquisas que é liderado pelo professor Carlos Monteiro que dentre outros feitos desenvolveu a classificação nova que embasou o guia alimentar para a população brasileira o guia que é considerado um dos melhores do mundo e que recentemente foi centro de atenções no tema da alimentação quando sofreu ameaças por conta de interesses da indústria alimentícia então como a Beta lembrou são tantas as portas que se abrem quando a gente vai para a luta das questões alimentares são muitas essa é uma delas e esse diálogo trouxe diversas convergências por soluções necessárias urgentes e viáveis e que faz lembrar nos faz lembrar a importância da gente seguir dialogando e refletindo sobre um tema tão complexo como esse das pandemias que para um público geral muitas vezes pode parecer que não tem nada a ver com a alimentação a programação de agora ela está compondo o eixo de incidência política e mobilização da sociedade civil dentro da nossa programação que segue até amanhã ainda nesse eixo e hoje ainda tem várias outras conversas interessantes então gostaria que todos vocês acompanhassem nossas rodas de conversas oficinas que vão estar acontecendo e lembrar essa frase que a Beta trouxe no fim que como ele é um alto político e ele deve não só alimentar o corpo individual e social mas também o espírito e um pouco nesse sentido hoje à noite a gente vai ter o diálogo do Terra Madre com a participação do Ailton Krenak e do Gilberto Gil às seis e meia na atividade intitulada Debaixo do Barro do Chão então acho que vai ser uma programação incrível e imperdível e por fim convido vocês também a assistirem um vídeo da Larissa Bombardi que está lá no nosso site do Terra Madre Terra Madre Brasil que é o Food Talks na sessão Food Talks tem um vídeo dela que fala sobre as questões de agrotóxicos que tem tudo a ver com a conversa que a gente fez agora o Terra Madre Brasil segue até amanhã então acompanhem fiquem com a gente se inscrevam nos nossos canais ativem as notificações para não perder nada e também acompanhem a gente nos nossos mídias sociais no Instagram Facebook e Twitter então muito obrigado a todos e até logo e aí Legenda Adriana Zanotto